É, eu sei, eu sei que ninguém gostou, inclusive eu não curti a relação dos Games with Gold do mês de maio de 2019. Ele tem toda a razão. Mas pelo menos tem uma coisa boa nisso tudo, vai sobrar espaço pra baixar os jogos que estão chegando agora no Xbox Game Pass. E tem ótimos jogos chegando daqui a pouco, daqui a dois dias. E é isso aí. Jogos no Games with Gold ruins? Jogos bem melhores no Game Pass? O que você acha disso? A Xbox Live Gold vai acabar por causa do Xbox Game Pass? Deixa aí o seu comentário. E já deixa o seu like no vídeo porque o like é muito importante pro canal, importante pra mais pessoas conhecerem o canal. É muito importante mesmo. E já se inscreve no canal se não for inscrito. Pra quem é inscrito, meu muito obrigado e ativa o sininho. E pra começar o mês muito bem, nós temos o Wolfenstein 2, The New Colossus. Jogue como herói de guerra BJ Blazkowicz e conduz a segunda revolução americana, recrutando um bando de combatentes da resistência para caçar a malvada Frau Angel. Galera, é um jogo de tiro em primeira pessoa que pra quem não conhece, tá valendo muito a pena. É um game da Bethesda e ele vai ocupar no seu HD um total aí de 53,88 gigabytes. Disponível, lembrando, no dia 2 de maio. E pra quem curte aquele tipo de RPG tático à la Final Fantasy Tactics, tem aí o game Wargroove, também disponível no dia 2 de maio. E me requer 284 megabytes de armazenamento no seu Xbox One. No dia 9 de maio, teremos 3 jogos chegando ao Xbox Game Pass. O primeiro deles é Surviving Mars. Um jogo onde você deve construir uma colônia autossustentável, capaz de sustentar a vida humana em Marte. É um jogo de construção e administração. Pra quem curte esse tipo de jogo, tá aí, Surviving Mars. O tamanho aproximado do download é de 6,4 gigabytes. E nesse mesmo dia, nós temos a inclusão do Tacoma. Dia 9 de maio, a Ventures Corporation quer seu aí de volta. É aí que você entra. No coração de Tacoma está o sistema de vigilância digital da instalação, que capturou gravações em 3D de momentos cruciais da vida da tripulação na estação. É um jogo em primeira pessoa com muitos puzzles. Tá aí, Tacoma tem um tamanho aproximado de 2,8 gigabytes. E agora temos um game que muitos, muitos, muitos estão esperando pra jogar. Muita gente não comprou ainda e ainda bem que não comprou. Porque Black Desert está disponível agora a partir do dia 9 de maio no Xbox Game Pass. Experimente um combate rápido e uma história imersiva em um mundo expansivo apenas esperando para ser explorado. Black Desert narra um conflito entre duas nações rivais. A República de Calfion e o Reino de Valência. É um MMORPG com um gráfico muito bonito, com um sistema de batalha ótimo. Eu joguei a beta e posso dizer, é muito bom. Dia 9 de maio temos Black Desert. Na página oficial da Microsoft não tem, não consta o tamanho do download do game. E pra quem curte aquele estilo de game Souls, tipo Dark Souls, Demon's Souls e Sekiro que também é parecido. Temos aí o game The Surge. The Surge ele vai estar liberado um dia 16 de maio. É um game estilo Souls com um ambiente mais tecnológico. Você entra na pele de um deficiente físico que só anda e trabalha em uma organização aí com a ajuda de um exoesqueleto. E no meio do conflito você vai ter que se virar. Cara, eu joguei o jogo e achei incrível. O tamanho aproximado do game é de 8.92 GB. Quase no final aqui nós temos o LEGO Batman 3. Também no dia 16 de maio. Pra quem curte games da série LEGO, tá aí. LEGO Batman 3. E LEGO, eu não posso dizer muita coisa porque eu sou muito fã de LEGO, mas é a minha opinião. Tem muita gente que não gosta. É um jogo divertido com muitos quebras-cabeças, muitos puzzles. Então tá aí, LEGO Batman 3 dia 16 de maio. Por último nós temos o jogo For The King. Eu não achei muitas informações e nem vídeo de gameplay dele na internet pra fazer esse vídeo. Mas segundo a descrição aqui do site da Microsoft. Se trata de um RPG estratégico que combina elementos de mesa e roguelike em uma jornada desafiadora que abrange os reinos. O game vai estar disponível no Xbox Game Pass no dia 10 de maio, na semana que vem, quarta-feira. E aí, você curtiu a relação do Xbox Game Pass de maio? Eu sei que pelo menos o Games It Gold aí ninguém curtiu. Mas me diz uma coisa, quais desses jogos você está interessado em baixar? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som, só Xbox. Falou! Tchau, pessoal!